Bom dia rapaziada, segue o fluxo aí ó, o mar é sempre Surf hoje tá batendo, tem as ondas boas, tem tá, tem as ondas maneiras, pode descer que é certo Morro do papagaio também, pescaria é certo, o mar tá sujo Vai bater aquele sargão de dente maneiro Ó, o surf ali, então pode ir preparar sua isca que ali a pescaria é certa Movimentei pra rapaziada do movimento aí ó, como é que tá Como é que tá o fluxo da praia, fluxo, olha o fluxo E tem o surf tá, pode vir que é certo Tá quebrando bonitinho, graças a Deus Ah, ah Tchau 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 Tchau